Olá pessoal, aqui é o André da S2, hoje eu vou mostrar como configurar um lubrificante e óleos para a emissão da NFE no software S2 Automotive e versão WD. Então, aqui no cadastro de produtos, quando é óleo, ele é um pouquinho diferente dos demais produtos. Puxei um óleo aqui, no caso aqui é esse SW40. Quando é um produto normal, a gente vai nessas informações laranja aqui, do tributação ICMS, CFOP, CSOICN, IPI, PIS, COFINS, NCM aqui também. Mas quando é um óleo, primeiro que tem que colocar a CFOP correta. Existe uma tabela, o sistema já vai validar. São essas CFOPs aqui que ele vai identificar como venda de óleos e lubrificantes. Então, eu vou botar essa 5665 aqui, que eu sei que é uma delas. Então, eu vou puxar aqui, 5665 e vou salvar aqui. Na verdade, no momento que eu já, quando eu tentei salvar, ele já bloqueou aqui. Porque se eu puxasse uma, vou botar aqui de novo para a gente ver aqui, 5, vou puxar aqui, 5102, onde é que estava? Onde é que estava aqui? 5. Ele já desabilita aqui o campo código ANP, descrição ANP, CODIF e alíquota SID. Então, vou botar de novo 5665, 565, acho que é também, tá, 5655, pode ser. E ele vai habilitar para mim aqui, então, o código ANP, a descrição ANP, CODIF e a SID. Mas essas duas aqui são obrigatórias, né? Código ANP e descrição ANP, tá? Então, essas duas são obrigatórias. Aqui eu botei só para dentro do estado, tá? Se tiver, se tu vende para fora, tem que botar também para fora do estado aqui, tá? Eu tenho aqui, daí, essa documentação da nota, né? Que veio com a tabela de códigos de produto ANP, né? Então, existe uma tabela com os códigos. Aí, você vai ter que procurar ali o óleo específico ali, né? Que tu está cadastrando, né? No caso aqui, eu vou pegar esse exemplo aqui, outros óleos lubrificantes automotivos, tá? Então, pode ser isso aqui, né? Vou botar ali, eu venho aqui no sistema e coloco aqui o código, tá? E tenho que colocar também a descrição, mas essa descrição que está aqui, ó, eu coloco lá também, tá? Só estou colocando como exemplo, não estou dizendo que esse óleo é essa opção, tá? Só estou colocando. Então, coloco essas duas informações e salvo. Nesse momento aqui, quando eu for fazer uma nota fiscal eletrônica, né? O sistema sabe que é um óleo, né? Vai usar a CFOP correta e vai colocar essas informações no XML também, tá? Então, são obrigatórios. Se tiver a codif e CID, tem que colocar também. Não sei se é o caso, né? Nesses aqui. Nesses casos, assim, de óleos de veículos, eu não peguei nenhuma situação como essa, mas é bom consultar, né? Então, essa é a configuração aí que tem que ser feita, né? Para a emissão da nota fiscal eletrônica aí na venda de óleos e lubrificantes dentro do IS-2 Automotive. Certo, gente? Obrigado, valeu.